Recebemos um acionamento lá de um morador aqui da região e ele percebeu que estava sem luz na casa dele e veio acompanhando a fiação aqui da rede elétrica dele rural. E aí quando ele chegou aqui na localidade ele viu o fio rebentado, a cerca também rebentada e as marcas de que teve um acidente e foi acompanhando e foi encontrando peças de carro e tudo. E quando ele chegou na beirada do rio ele percebeu lá, a mais ou menos da margem para o centro do rio, ali por volta de uns 3 metros mais ou menos, um borbulhamento de óleo. Trata-se de um veículo que está afundado ali no rio. Após acionamento e com a chegada dos bombeiros teve início o trabalho de resgate. Militares mergulharam nas águas do rio Manhoaçu e localizaram um veículo virado com as rodas para cima numa profundidade aproximada de 5 metros. Sim, a informação que a gente até verificou com os moradores aqui do outro lado do rio é que por volta de duas horas da madrugada eles escutaram barulho, levantaram, porém não conseguiram ver nada. E ninguém pediu socorro, não houve acionamento nenhum de ninguém pedindo socorro para eles. O fato é que a gente só tomou conhecimento desse fato por volta das 8 da manhã. Segundo apurado, o acidente no quilômetro 63 da MG11 em trecho entre Manhoaçu e Simonésia teria ocorrido na madrugada de domingo. O veículo submerso nas águas é uma picape S10 que foi retirada de dentro do rio. Autoridades policiais confirmaram o óbito do jovem Natan Isaías Rodrigues, de 20 anos.